Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molequeada, beleza? Se você ouve aqui com vocês com mais um vídeo, estamos aqui em Call of Duty Black Ops 3 Modos Zombies, como vocês estão vendo no mapa, não sei o nome do mapa, né? Basicamente tem que fazer o que? Pegar uma War Gun, como vocês estão vendo aí na caixinha, pegou a War Gun, vocês entram aí dentro desse lugar, como vocês estão vendo, da igreja aí. Vamos chamar de igreja, acho que é igreja aí, sei lá. Enfim, vocês vão colocar aí, atirar naquela bolotinha ali, ó, do globo, e olha isso, velho. É um putz, putz, é uma balada aqui no modo Zombies, velho, do Call of Duty, você é louco, viado. Mano, o bagulho é louco, muito da hora. Uma coisa diferente aqui pra vocês, simplesinha. Acaba com o tempo, então não tem como vocês aproveitar muita coisa, a baladinha aí é bem curta, porque o bagulho é doido mesmo. Dá um shitbagzinho aqui com o Jean, que o bagulho é doido. Quem passou o easter egg aqui também foi o Great. Eu tava fazendo live também, pedi pra me atirar. Eu não lembro quem falou na live também, mas tá aí o videozinho pra quem não viu ainda. E está aí, faz aí o easter egg com seus amigos, que o bagulho é louco mesmo, beleza? Esse foi o vídeo, pra vocês tenham gostado, dá aquele like, dá pra ver se possível. Se inscrevam no canal, moleque cara, valeu, falou e fui! E esse não é o dos ouvidos.